Seressa da Classe A melhor seressa do mundo É, em gravações Pra se apaixonar, bebê Sem você a vida pode parecer Um corpo além de mim Coração sangrando Caminhos de sol no fim Nada resta mais além do que ficou É o bastante pra querer Um minuto além Do que eu possa andar com você Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até no risco da palavra amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor fez parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até no risco da palavra amor Te amo e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e o tempo não varreu isso de mim Por isso estou partida e tão forte assim O amor faz parte de tudo que nos guiou A inocência cega do risco das palavras E até no risco da palavra amor Hoje está fazendo o mês que ela foi embora Só quinta dias que eu estou nessa louca saudade Não tenho notícias e nem sei onde ela está agora Só sei que ela foi e levou minha felicidade De novo vou encher a cara nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Garçom marca mais uma e na comanda E por qual você vai aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão De novo vou encher a cara nem quero saber Se acaso eu chorar tente me entender Sem meu amor em mim tudo é tristeza Toda vez que eu penso nela coração desanda Garçom marca mais uma e na comanda E por qual você vai aqui na minha mesa É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Em cada gole eu sinto meu peito Regustar por dentro a solidão É por isso que eu bebo e choro É dor demais pro seu coração Mais uma noite que eu vou dormir Embriagado de paixão Não faz essa cara de quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo que me arrependeiro Que me faz louco Não faz esse corpo que me deixa quase louco E me cedeia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra eu vou perder Não é que eu não esqueça de você Ser sua paixão Ser sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar quase nada Essa decisão Mas que dá vontade de dar De jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade de dar De jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Não faz essa cara De quem tá apaixonada Que eu me entrego pra você Nem dê aquele beijo Que me arrependeiro Que me faz louco Não faz esse corpo Que me deixa quase louco E me senteia de prazer E nem abre esse sorriso Que o resto de juízo Que me sobra eu vou perder Não é que eu não queira Ser só de você Ser sua paixão É que a minha namorada Não vai gostar quase nada Essa decisão Mas que dá vontade de dar De jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade de dar De jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Mas que dá vontade de dar De jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganha milhão de beijinho Seus braços me prender Oh, bebê Oh, bebê Oh, bebê Oh, bebê Celesta da Clássinha É só pedra É só pedra Ele tem mil gravações Chorei Chorei De tanto que eu criei Expectativas Em nós dois Mas Jurei Encontrar o cupido E fazer ele acertar A mira Em você Mas O meu cupido Não quer concorrência Só me traz problemas Ai, ai, ai Além de tudo Meu cupido é cego O alvo ali tão perto De acertar e erro Cupido aceita um pedido De um pobre sofredor Cupido, por favor Acerta a flecha no peito Do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego E não acerta em você Cupido, por favor Acerta a flecha no peito Do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego E não acerta em você Ei, ei O alvo era ela E ele quis ir em você Ei, ei O meu cupido é cego E não me quer ver com você E pra cantar comigo Eu vou chamar ele Vem pra cá, Gildéia Marques A melhor serécia do Brasil Serécia da Clecinha Tamo junto, minha parceira Vem com Gildéia Marques Chorei De tanto que eu criei Expectativas De nós dois Mas jurei Encontrar o cupido E fazer ele acertar a mira Em você Mas o meu cupido Não tem concorrência Só me dá problema Ai, 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 ai Além de tudo O meu cupido é cego O alvo está tão perto De acertar e errou Comigo acerta um pedido Pra um pobre sofredor Cupido, por favor Acerta a flecha No peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é sangro Não acerta em você Cupido, por favor Acerta a flecha Acerta a flecha No peito do meu amor Eu não aguento mais sofrer O meu cupido é cego Não me quer ver com você O alvo era ela Mas tu me quis Só pra você O meu cupido é cego Não me quer ver com você Eu não aguento mais sofrer Gravações A melhor serência do mundo Serência da Clecinha Ao vivo Pra tocar nos paredões Oi, tudo bem? Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assistei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa, Caio, bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Fique a reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Foi tudo bem? Foi tudo bem Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade Tava morrendo de saudade É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós Estamos sós Estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa, Caio, bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no teu batom Fique a tua roupa, Caio, bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei em tudo Deve estar me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Uh, 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 uh De uma vez, não posso te perder de novo em sonho. Serecha da Clessinha, a melhor serecha do mundo. Eu esqueci você, tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você, eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade e do perfume era tão doce E nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar, se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou e acabou de chegar Se eu não aguardo lembrança de nós, na memória do meu celular Se carregam comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Prepara o chifre que é só pedra Oh bebê Eu esqueci você, tô ligando em plena madrugada e te acordando pra dizer Eu esqueci você, eu já nem lembro mais Que teu beijo tinha gosto de saudade e que o perfume era tão doce Eu nem me lembro mais Se eu te ligo na mesa de um bar, se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou e acabou de chegar Se eu já guardo lembrança de nós, na memória do meu celular Se carregam comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Se eu te ligo na mesa de um bar, se você já cansou de escutar Que um dia eu iria esquecer, esse dia chegou e acabou de chegar Se eu já guardo lembrança de nós, na memória do meu celular Se carregam comigo a foto que a gente tirou lá na beira do mar Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Tudo isso é pra você lembrar, lembrar que eu te esqueci Seressa da Clécia! A melhor seressa do mundo É, ninguém me grava só Só as melhores assim, ó Faz Que desse jeito Só você sabe fazer Olhos nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Me entregar e te sentir É É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amor que a gente fez Essa aqui é pra fazer amor Você agora no motel Você agora em casa No carro Oh, bebê É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passe Que o tempo passe Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Serecha da Clecinha A melhor serecha do mundo Oh, meu amor Oh, oh, oh Abro do tempo Esse amor Por você A canção Que eu quero Cantar É um poema Deixado No ar são palavras querendo viver Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Sou como a estrela que o dia não vê Que espera a noite chegar Hoje meu mundo é só eu e você E é nos sonhos que eu vou te encontrar Amém silêncio, meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, no meu coração Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Meu coração não quer mais se guardar Bate forte e quer ter você Eu sou como o sol que precisa nascer E nas sombras não pode brilhar Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Amém silêncio, amor, guarda essa paixão No meu coração, guarda essa paixão No meu coração, guarda essa paixão Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Amém silêncio, amor, guarda essa paixão Me conhece primeiro Eu não tô cem por cento Mas eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá apertendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu não sei só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A melhor seleção do mundo Pra revocar todo o Brasil Será que não é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo eu tô quase sedento Mas minha vontade só tá perdendo pro medo Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu não sei só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena A gente se beijar agora Ou eu não sei só um esquema Que cê dá uns beijos e depois vai embora Tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala aí se vale a pena Será que vale a pena Bebê Vamos tomar todas Ouvindo a melhor serência do mundo Serência da Clécia, bebê A melhor serência do mundo E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Pra pipocar nos paredores E já que a gente chegou ao ponto do ponto final E você disse que não senti mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Nem vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo meu coração Mas se você prefere ficar na amizade Do que manter nosso compromisso Amor, tô te implorando de verdade Aceita esse pedido de amigo Não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu... Não, não beija outro cara Na minha frente, pelo amor de Deus Vai devagar nas suas devoadas Porque meu coração ainda é seu Porque meu coração ainda é seu Não, não posta nada Segura o dedo nesse celular Eu não tô pronto pra tanta porrada Deixa eu te superar Deixa eu te superar Oh, ó, ó Deixa eu te superar E deixa eu te superar Isso é pra tomar duas E aí, gravações A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Rezo sendo simples, vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar É pra beber, chorar e se embriagar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo, tudo que vivo Rezo sendo simples, vira inesquecível Faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparada pra trocar vida de barra por você Preparada pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparada pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga Se for preciso, tô disposta a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Sereça da Clasinha Mais uma da fábrica do sucesso Eu esqueci pra ligar nessa hora da madrugada e falar com você Só quero um minuto da sua atenção e escuto o que eu tenho pra dizer Sei que errei Fui vacilão Sei que me recebi Mas te peço perdão Fala Se ainda posso ter seu coração Eu te perdoci Mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de bater Vai cuidar bem de mim E que a sua mão Só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Eu te perdoci Mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater Vai cuidar bem de mim E que a sua mão Só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Do amorzinho Só encostar em mim Pra dar tapinha naquela hora A melhor sereça do mundo Desculpa Desculpa ligar nessa hora da madrugada e falar com você Só quero um minuto da sua atenção e escuto o que eu tenho pra dizer Sei que errei Fui vacilão Sei que me recebi Mas te peço perdão Fala Fala Se ainda posso ter seu coração Eu te perdoci Mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de bater Vai cuidar bem de mim E que a sua mão Só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Eu te perdoci Mas você vai ter que jurar pra mim Que ao invés de me bater Vai cuidar bem de mim E que a sua mão Só vai encostar em mim Se for pra dar tapinha na hora Do amorzinho Bora meu parceiro Jardim é brasileiro Tamo junto Serécia da clacinha A melhor serécia do mundo Pra que mentir Pra que mentir Pro teu olhar E dessa vez Vai me deixar Que já não sou O que te prende aqui Em meu lugar Alguém te faz feliz Não mais comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar você Eternamente aqui Pra sempre em mim Pra sempre em mim Sei que existe Mil estrelas Nesse céu azul E nenhum igual Eu e você Porque nada Nesse mundo Tem a mesma luz Essa paz do nosso amor No amanhecer Pra que mentir Pro teu olhar Que dessa vez Vai me deixar Que já não sou Que já não sou O que te prende aqui Em meu lugar Alguém te faz feliz Não mais comigo assim Eu sei que errei Buscando alguém Mas esse amor Não me fez bem Se me deixar Não leve o seu amor Vou esperar você Eternamente aqui Pra sempre em mim 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 Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Onde você anda Que eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar, amar Onde você anda Onde você anda Onde você anda Eu não consigo achar o teu caminho Ficar aqui sozinho Ficar aqui sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Eu estou perdido Me dá uma vontade de morrer Me dá uma vontade de morrer Que eu te fiz sozinho sem você Duvidei do teu amor a cada dia E isso é dono do teu pensamento E ilusão Hoje vejo o que restou de mim Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e louca Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Tenha amor, não demora Venha me amar Tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar A melhor xerecha do mundo, beleza Talvez agora Depois que tanto tempo se passou No seu coração A mesma saudade fez você lembrar Quando a gente ama e louca Quase sempre esquece de dizer Então vem amor Vamos acender nossa paixão Meu coração está pedindo amor E é só você que pode me entregar Qualquer dia, qualquer hora Venha amor Venha amor, não demora Venha me amar Não tenha medo de voltar pra mim É tão bonito a gente perdoar Eu te amo de verdade É nossa felicidade Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar Te pedindo pra ficar Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Está pedindo amor Meu coração está pedindo amor Pedindo amor Se eu não volto pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como pude esquecer o amor que me deu Tivana, Matildana, Agamenon A melhor serença do mundo Chama Errar é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era mesmo Ao cruzar o portão sei que vou chorar Tivana, Matildana, Agamenon O amor Que bom rever você, meu amor O amor Que bom sentir você perto de mim O amor Que bom rever você, meu amor O amor Que bom rever você, meu amor Que bom rever você, meu amor O amor Que bom rever você, meu amor Que bom rever você, meu amor Quase, meu amor Que bom rever você, meu amor Que bom rever você, meu amor Que bom rever武Michael Que bom rever você Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.